Da Câmara Municipal, vamos para Campo Grande, nos estúdios da CBN, porque está por lá o meu amigo Gerson Vassoff, que traz aí os destaques nesta manhã de terça-feira na capital. Bom dia! Bom dia pra vocês, bom dia pra todos que estão nos acompanhando. Vamos falar então da volta na Alemes. A gente já falou sobre a volta da Câmara Municipal e dessa vez então vamos falar sobre a volta dos nossos deputados desse recesso aí parlamentar que nós tivemos e também o trabalho por lá na Assembleia Legislativa, tá? A gente teve primeiramente aí um primeiro semestre fechado com 190 projetos apresentados e 79 aprovados. Esse é o balanço do primeiro semestre, tá? Ainda tramitam a Casa de Leis outras 2 mil proposições entre indicações, moções, requerimentos e também emendas. Também ainda falando sobre o primeiro semestre, o Poder Legislativo realizou 71 sessões ordinárias com 241 votações em plenário, além de 6 audiências públicas e 12 seminários e encontros. Esse é o balanço do primeiro semestre. Agora, hoje com a volta, a primeira sessão desse segundo semestre foi realizada hoje, tá? Duas propostas foram, estavam na pauta do dia, duas propostas foram analisadas pelos deputados em segunda e em primeira discussão. Em segunda discussão, nós tivemos um projeto que foi votado que institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul o dia estadual de combate ao tráfico de animais silvestres, que será no dia 29 de setembro, isso claro, se for sancionado pelo governo. Mas ele já foi aprovado hoje em segunda discussão, agora resta ele ser aprovado em redação final, tá? Nós tivemos aí na justificativa desse projeto de lei a informação de que o tráfico de animais silvestres é considerado a terceira atividade criminosa mais lucrativa atrás apenas do tráfico de drogas e também do tráfico de armas. A data de 29 de setembro, então, foi escolhida para a realização deste dia para ser o dia nacional de combate ao tráfico de animais selvagens. Outra proposta também que passou pelo clivo dos deputados nessa manhã e essa foi votada em primeira discussão e também aprovada, é um projeto de lei do Poder Judiciário que trata sobre o regimento de custas judiciais aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Ainda falando sobre esse segundo semestre, Isael, eu aproveitei que estava lá na Assembleia, eu estive por lá nessa manhã e também conversei com o deputado Pedro Kemp, ele que é secretário da Casa também, então ele me disse aí como é que está a expectativa para esse segundo semestre e ele elencou nessa fala três projetos de lei, um dele e outros dois do Poder Executivo, ou seja, do Governo do Estado. Do projeto de lei dele, que ele tem expectativa para esse segundo semestre, é um projeto que trata sobre o uso do canabidiol aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Ele quer que o canabidiol seja ofertado na rede pública de saúde e também que o governo do Estado, então, assuma a responsabilidade de regulamentar esse projeto para, então, que o canabidiol seja ofertado na rede pública de saúde aqui do Estado. Ele ainda diz que o canabidiol é um remédio que tem ajudado muitas pessoas com fibromialgia, dores crônicas, pessoas que fazem também o tratamento de câncer e de autismo, então, esse é um projeto que está para ser votado agora nesse segundo semestre. Bom, os outros dois projetos também importantes que vão ser, que tem essa discussão continuada lá pela Assembleia. É o projeto que atende os aposentados e pensionistas aqui do Estado, a gente vem acompanhando isso já há vários meses aqui em Mato Grosso do Sul. Eles pedem aí que seja implementado, que seja aumentado aí, na verdade, diminuído o que é descontado deles todos os meses, cerca de 14% da previdência, então, eles querem diminuir e até, em alguns casos, zerar essa porcentagem. Então, a gente sabe que o governo já sinalizou que vai isentar quem ganha três salários mínimos e tem comorbidades desses descontos, então, esse é um assunto que vai ser tratado durante esse segundo semestre. Hoje, inclusive, tinham diversos aposentados e pensionistas acompanhando a primeira sessão nossa volta da LEMES, eles que continuam fazendo essa prisão no Poder Legislativo para que isso ande o quanto antes, né? E também, um outro projeto que também está para discussão nesse segundo semestre, é um de reajuste para os servidores administrativos da educação, que também, então, tem essa expectativa agora, Isael. São muitos detalhes, são muitas informações dessa primeira sessão, então, todo esse resumo, eu convido aí todos que estão nos assistindo a ficarem de olho no nosso portal RCN67, que eu vou deixar por lá uma matéria completa com tudo isso, mas a gente já sabe, então, a sessão voltou hoje e tem muitas matérias importantes para serem discutidas ainda nesse segundo semestre na Assembleia, Isael. Com certeza, meu amigo Gerson, até porque, né, os deputados estaduais, novamente, repito, fomos nós que elegemos. Então, nada mais do que natural você, eleitor, saber o que está acontecendo na Assembleia, porque depois, não adianta reclamar, nossa, esse país está uma... nossa, esse estado está uma... nossa, o meu município está uma... não adianta. E outra coisa, ah, eu votei, não tem o que fazer mesmo? Não, tem. Tem que se discutir entre família, tem que se discutir quem são os candidatos, tem que se discutir. Discussão não significa agressão. Para de achar que discussão é agressão. O ato de discutir é o ato de você mostrar ideias, debater. Poxa, se você está certo, tudo bem. Estou errado? Ótimo. Pronto, acabou. Somos amigos e vamos em frente. Democracia. Gerson, obrigado aí pela sua participação, meu irmão. Amanhã você volta com mais informações. Valeu, Zé. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem.